Ela é perigosa, ela é perigosa, quando ela passa gera chamas de gostosa Alô rapaziada, aqui é o Lucas Boladão e eu tô fechadão com o DJ Felipe É os garoto problema rapaz Esse é o Lucas Boladão, fechadão, o toche da da Boladão, meu irmão É os garoto problema irmão, chora, chora, gato Ela é gostosa demais, essa mina é um tesão Eu tô ficando um cuidado, meu Deus, a tentação Um dia eu fico com ela, realizo meu desejo Eu faço ela agamar com o poder do meu peixe E na arte da sedução com esse clima revolvente Ela fica me evitando e o clima ficando quente Calo 40 graus, delícia, ficou nervosa Viajei e falei, essa mina é perigosa Ela é perigosa, ela é perigosa, quando ela passa gera chamas de gostosa Ela é perigosa, ela é perigosa, não tenta fugir de mim que hoje eu tô na tua cola Ela é perigosa, ela é perigosa, quando ela passa gera chamas de gostosa Ela é perigosa, ela é perigosa, não tenta fugir de mim que hoje eu tô na tua cola DJ Filipe, o melhor do Black Não vou dizer mil, é a Multimarca de produção, meu irmão Isso é Lucas Boladão Ela é gostosa demais, essa mina é um tesão Eu tô ficando um vidrado, meu Deus, a tentação Um dia eu fico com ela, realizo meu desejo Eu faço ela agamar com o poder do meu peixe E na arte da sessão, com esse clima envolvente, ela fica me evitando E o clima ficando quente, calor, 40 graus, delícia, ficou nervosa Viajei e falei, essa mina é perigosa Ela é perigosa, ela é perigosa, quando ela passa gera chamas de gostosa Ela é perigosa, ela é perigosa, não tenta fugir de mim que hoje eu tô na tua cola Ela é perigosa, ela é perigosa, quando ela passa gera chamas de gostosa Ela é perigosa, ela é perigosa, não tenta fugir de mim que hoje eu tô na tua cola Ela é perigosa, ela é perigosa, quando ela passa gera chamas de gostosa Ela é perigosa, ela é perigosa, não tenta fugir de mim que hoje eu tô na tua cola DJ Felipe, o melhor do brega